O bom é que eu posso gritar aqui no meio do nada! Não tem ninguém pra se escandalizar! Ninguém tem ninguém pra me chamar de doido! Só vocês aí que estiverem vendo o vídeo Esse cara é muito doido! É, eu sou muito doido mesmo! Vixe, aí eu vi! Foi a graça de viajar sozinho! Olha isso aqui! A graça é muito doido, meu Deus! Eu posso fazer as coisas e me preocupar que tem alguém me esperando! Eu tenho o meu tempo! Eu faço as douturas que me dá na cabeça! Olha que maravilha! Se tivesse alguém, tinha que estar na mesma vibe, velho! Tem que estar na mesma vibe! Porque se não tiver na mesma vibe, não vai curtir a torneira aqui! Depois dessa introdução de alto nível de que tem que estar na mesma vibe Fica até difícil porque eu mesmo me energizei quando eu ouço esse tipo de coisa! E tudo começou aí, ó! Em Playa del Carmen, da 5ª Avenida Eu fui pegar um barco Esse ultramar, né? Que é o ferry boat que leva de Playa del Carmen Até a ilha Cozumelo São cerca de 20km Uma viagem de meia hora Até comenta aí que foi uma viagem horrorosa Horrível! Foi a pior viagem que eu já fiz de cruzeiro na minha vida Cozumelo tem um aeroporto internacional Tem clubes Tem mergulho Tem tudo que você possa imaginar pra um belo passeio Acabou que eu paguei pra fazer mergulho E fui visitar um clube O clube tava fechado Mas eu curti mesmo Foi passear de moto Não tinha carteira e passei de moto Foi uma aventura muito louca! Ao longo desse vídeo eu vou fazer alguns poucos comentários E vou fazer algumas anotações na descrição aqui agora Esse foi, sem dúvidas O pior cruzeiro da minha vida Meia hora de puro sofrimento Tá aqui, ó! As pessoas saindo E aí, como meu amigo me desafiou Eu vou botar o pé no chão lá fora E vou filmar pra ver se eu vou trabalhar ou não Caraca, foi Pela madrugada Tô com vontade de vomitar aqui Vomitar o que água? Porque eu comi pouco Nem almocei Ou o pior cruzeiro da minha vida Que coisa horrorosa Vou andar a linha reta aqui Usando aqui, ó Pra mostrar pra Otávio Que eu não tô nem um pontinho a tono Permissão? É, tive que sair aqui da linha reta Vamos lá, Otávio Olha aí, ó Mostra aí que eu tô trabalhando Tem como provar, ó Tá vendo? Não tem como Isso aí, meu filho Tudo bem que estava nos meus planos Tirar a proteção pra moto Mês que vem Esse ano, né? E eu já aluguei uma moto Sem habilitação É mole É isso que dá É isso que dá ficar numa ilha No meio do Pacífico Que você faz as coisas que não dá Uma moto velha Não tem nem velocinho Essa desgraça E pra variar Apanhei um pouquinho aqui Não caí Não pretendo cair na moto Senão me arrependo todo Moto 5 Ô negócio de fim de mundo, viu? Mas tá sendo uma experiência interessante Apesar de estar tudo assim Meio Acolchumbrado Mas assim que as coisas vão A gente vai aprendendo A próxima vez Se arredonda Ah, moleque doido Essa foi aqui Provavelmente a experiência Não é Isso aqui É uma Praia deserta No meio do oceano No meio do oceano Atlântico No meio de uma ilha A 30 quilômetros Do México Caraca É muito louco E pior que a minha moto é tão velha Que não tem nem indicador de combustível Nem indicador de velocidade Tá escrito bem ali Topless Tá tão destacado ali Porque o Topless é permitido Mas Olha essas águas aqui No meio do oceano No meio do oceano Meu Olha isso aqui É a experiência mais doida da vida Andando de moto No fundo de uma ilha 40 quilômetros Num cenário paradisíaco A gente fica definida É só fazer umas da inteira Décnica de moto Pra treinar a lida do sangue Antecipando aqui O treino de moto Pra carteira que a gente queria tirar Ah, eu passei por umas três praias Muito bonitas Acabei que eu não parei Pra tirar foto Porque se eu fosse parar Pra tirar foto O tempo todo Mas eu farei um pouquinho Pra admirar E esse vento Não me deixa Falar no meu vídeo Eu tenho que gritar O bom é que eu posso gritar Que bom caso Caraca, esses carros todos Eu tinha ultrapassado Todos eles ali atrás Com a motocla Olá Eu tinha ultrapassado Eu tenho um trabalhão danado De ultrapassar essa galera toda De novo Bom, eu estou registrando aqui Porque essa curva aqui É fundamental Eu vou mostrar no mapinha E no mapinha que eu vou mostrar É o fim da orla E eu vou direto pro centro da cidade agora E eu vou medir quantos quilômetros Eu dei nessa volta inteira Percorrendo a orla inteira de Cozumel Muito doido Muito doido E eu não bebi E eu não fumei Repare nesta montagem Que você pode ver O tamanho da ilha Cozumel A distância do ferryboat Pra Praia da Carmen E pra Cancun De onde também pode sair o barco Ah, Cozumel Você tem seu charme Olha a praça aqui da cidade Bem em frente ao porto Bem próximo ao aeroporto também Aero Essa eu tenho que gravar Olha o tamanho daquele barco Vamos dizer aquele navio cruzeiro E olha o tamanho do barquinho que eu vim É alguma coisa daquela proporção ali Não tem nem comparação o trem A gente vai gastar um milhar Ai, lá vamos nós Pra pior viagem de barco Que eu já fiz na minha vida Olha o barco aqui atrás Pior viagem de barco Que eu já fiz na minha vida É a água que entra Que molha tudo Que sacode mais que tudo Eu queria dormir Que eu queria os funinhos Só tinha uma banda Legalzinha divertindo E só Eu sei porque essa foi a pior viagem de barco Que eu já fiz Porque foi a primeira Na verdade a segunda Que eu faço em mar aberto Em praia E oceano Com realmente muito vento E onda muito agitada Que eu faço em marco